Nós tínhamos pensado numa profissão, mas depois dos acontecimentos de hoje, acho que a vaga para o Primeiro-Ministro abriu, não é? Pensei. Eu acho que é um bocadinho previsível, mas vamos tentar... Mas tinha que ser. Tinha que ser. Vamos tentar com que o gel não perceba que é para o Primeiro-Ministro que o estamos a entrevistar. Vamos então mandar entrar o nosso candidato. Faz favor entrar. Entrevista de emprego. Obrigada. Nós depois ligamos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Gel. Estamos aqui a ver aqui no fecheio dos recursos humanos. Gel com J, não é? Gel com J. Sim, Sr. Quer dizer, Jesus é luz. Ah, ok. E o apelido? Qual é o seu apelido? Só para ficar aqui na ficha. Ferreira. Gel Ferreira. Sim, Sr. É o velho. Parece-me bem, parece-me bem. Tem cadastro? Pouco. Coisas menores, é isso? Quase nada. Quase nada, ok. Sim, Sr. Mas aqui a questão do gel com J, que me intriga, não é uma questão de... Sabe escrever, não é? Sabe ler, sabe... Alguma coisa. Tem estudos. O mínimo, não é? Estudou, não é? Sim, sim. Assina de cruz, se for preciso, também, não é? Também. Também, não investiga muito. Depende de quem peça, não é? Ok, ok. Olha, a nível de coluna vertebral, flexível, muito direitinho? Muito flexível. Muito flexível. Tipo, estás a ver um... Ah, desculpe. Está a ver uma cobra. Sim, sim. É mais ou menos isso. Está a ver uma giwaia. Estou a ver, estou. Sou eu. É por aí. Ah, ok. Contorna as questões, é isso. Conforme lhe dê mais jeito, não é? Conforme lhe dê mais jeito. É o que for preciso. Gosta de luvas também? Luvas. É homem para usar luvas? Luvas, meias... Ah, não sei se isto vai dar, Marina. Ah, é friorente, então. Sou. Muito friorente. Quando está frio. Mas espera aí, mas se esta vaga, desse emprego, não é? Para o qual está aqui a candidatar, se requer um fato, usar fato. Fato? Usar fato. Eu uso fato. Mas que tipo de fato? Fato e gravata. Não é fato de mergulho, não é fato de mergulho. Não é fato de mergulho. Há muitos fatos. Podia ser, podia ser. Não, fato de gravata, aliás, até fico muito bem. Fica. Qual é o seu número, já agora? O meu número é baixo. Não, o número do fato. Ah, o número. Pensava que era ok. Não era ordenado já. Pensava que era ok. Ah, mas pede pouco dinheiro, isso também é bom. Pronto, depende do serviço. Nós temos uma tabela. Dão o fato. Damos o fato. Ah, então peço pouco dinheiro, só para ficar com um fatinho. Aliás, nós juntamos e pagamos o fato. Ok, então um fato. Um fato, sim. Ok, eu fico bem de fato. Muito bem, prefiro gravata de cor, só para ficar... Prefiro gravata verde. Verde, ok. Que é a cor da esperança. Gravata verde, está aqui já temos a... Mas também se for vermelha, como não tenho coluna vertebral... É o que for, não é? É o que for. Pois, por falar em coluna vertebral, sente-se numa pessoa... É honesto? Quando é preciso. Ah, e quando não é preciso também não é. Quando não sou honesto. É preciso contornar, lá está. É preciso contornar. Na verdade, pois... Tem amigos que lhe devem favores? Favores e dinheiro. E dinheiro, ok. Favores e dinheiro. Muito dinheiro? Algum dinheiro. E o Sr. Agel Conjota também deve dinheiro a alguém? Não, eu não devo dinheiro a ninguém. Não, não, graças a Deus não devo dinheiro a ninguém. Heranças, têm recebido heranças? Heranças poucas também. Poucas. A mãezinha, não? Na minha família é tudo muito gastador. Não deixam cá nada. Então, mas não deixam cá nada, se calhar depois se houver assim uma possibilidade de fazer assim um dinheirinho extra, se calhar é tentadores. Não, tenho mesmo que trabalhar. Por isso é que estou aqui, não é? Ah, exatamente. Disposto a vestir um faco. Bem óbvio. Ora, e é um homem de afetos, de beijinhos, de abraços? Eu já à presunção de você estar a dizer que eu sou um homem, eu acho abusiva. Ai, desculpa. Porque eu posso ser um homem ou não ser um homem. Pois é, peço desculpa. Mas aqui na candidatura, posso ser não binário. Como é que quer que eu o trate? Pois, falo o pronome que quer. Pode ser por homem. Ok. Senhor, pode ser senhor. Pode ser senhor. Mas isto é hoje. Amanhã... Conforme a coluna, não é? Mas é porque aquilo que promete na entrevista de emprego, supostamente tem que ser cumprido o resto do tempo. Pois, o contrato está... Quando exerce a sua função. Está apto ao... Como é que é dizer? Temporário. Não é temporário. Quer cumprir o seu contrato connosco? Para quantos anos é que pode trabalhar connosco? Durante quantos anos? É padre, um aninho. Só um aninho? Um aninho. Só. É pouco. Nós que estávamos de um contrato mais prolongado. É, porque... Quatro. Quatro? Porquê quatro? Não sei. Qual é o número que me veio agora aqui à cabeça? Quatro anos. Quatro anos. Aí já é mais. Já não é preciso passar a pasta com tanta frequência, não é? Para não destabilizar aqui a empresa. E tem que estar sempre de fato. Não posso de vez em quando ter um polzinho. Pá, depende da ocasião. Depende da ocasião. Depende da ocasião. Para ir para a praia dos tomates e o algarve. Ou para andar em cima de tartarugas gigantes, não é? Por exemplo. Por exemplo, se calhar pode. Distribuir uns os otoclantes. Ah, pode. Se calhar pode. Como é que se escreve otoclantes, senhor GEL com J? H, H, O. Portanto, senhor Gelo Ferreira, quero muito ficar com esta vaga para... Eu quero. Para... Aliás, eu sinto que eu nasci para esta vaga. Que é? Primeiro-ministro. 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 Acertou-se, senhor. Caralho. Hoje era óbvio, mas impunha-se, não era? Impunha-se. Eu percebi logo. Eu vou-te dizer quando é que eu percebi. Quando? Com a pergunta da cluna vertebral. Pois foi, a cluna vertebral. E mal eu disse que não tinha, eu vi logo. Não, é meu. Este emprego é meu. Não tem cluna vertebral. Este é meu. É a frase que fica, então. GEL, o nosso novo primeiro-ministro. A partir de hoje, 7 de novembro, o país vai para a frente com GEL. Com um lema. Qual é o lema? Calma. Calma. Calma que a gente fala. Calma que vai piorar. Ai, que horror. Olha, agora estragaste tudo. Eu estava dizendo. Bom conselho. Eu pensava que o pior já não ficava. Obrigado, GEL. Primeira vez que gostámos de ouvir. Calma. Pode sempre piorar. Só grandes músicas. R.F.M. R.F.M.